A turma de hoje está aprendendo sobre mecanismos de defesa do ego. Nós estamos falando sobre isso. E a gente está numa turma aqui, eles estão morrendo comigo, que eu estou matando todo mundo, né, gente? Não é, Marla? É verdade, é verdade. Aqui, mas é para aprender a não ter tantos mecanismos de defesa e ser feliz, porque a gente precisa ser feliz, né, Inês? A gente tem que ser feliz para poder se achar, se encontrar. Olha só, olha só, hoje eu estou, a Leila veio me ajudar, até agora não falou quase nada. Mas a gente está aqui dando essa aula, para poder, olha essas duas, aqui, a Mary, psicanalista, que linda, veio de onde, Mary? Nova Venecia. Nova Venecia, ela já é psicanalista, ela veio refazer essa matéria. E a gente está aqui, bonitinha aqui. A gente está com essas pessoas aqui, tá? A Marla é a que mais está gostando hoje, né, Marla? Adoro. Está adorando, Marla, que simpatia. A Marla é tão bonita, ó. Mas é para crescer. A gente está aqui crescendo, que eles querem ser psicanalistas, então eles têm que crescer, eles têm que amadurecer. E eu tenho que ter uma maturidade de ajudar eles a tirar eles do sintoma que eles estão, para poder depois não ter quanta transferência com os pacientes que chegarem. É isso aí. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.